Hoje conhecemos a capital de um dos antigos reinos élficos. Olá, Toki Tokers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre Ost-Inervil, a antiga capital do reino de Eregion. Mas antes de começarmos, lembre-se, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva-te e notificações, junte-se ao canal hoje mesmo, com um dos nossos escudos de ouro de Galvorn ou de Mithril. Deixe também o seu valeu demais e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Venham comigo então para a Terra de Azevin. Ost-Inervil foi a maior cidade capital do reino de Eregion, em Eredor. Seu nome é Sindarin e significa Fortaleza do Zeldar, sendo Ost, Fortaleza, e a raiz Edel, Elf, ou Elfo, formam o nome. Temos, portanto, um nome adequado de Fortaleza do Zeldar, na Terra de Eredor. Ost-Inervil, apesar de sua importância para a Terra a oeste das Montanhas Nevoentas, nunca foi muito bem descrita pelo próprio Tolkien. E isso possivelmente se dá por já ser uma região arrasada há um bom tempo, a época da Guerra do Anel. Mas sua história é de muito tempo antes. Por volta do ano 750 da Segunda Era, o reino de Eregion foi fundado, possivelmente, por Galadriel e Celeborn. Salvo algumas dúvidas que o Sérgio explica lá no TT sobre Eregion. De qualquer forma, os Elfos de Eregion eram, portanto, de maior parte, Noldor. O próprio Celebrimbor acompanhava a Senhora Galadriel e fundou, na mesma época, os Gwaithir-Mirdain, uma irmandade de artesãos élficos. E foi por volta de 750 da Segunda Era que os Noldor começaram a construir a cidade. Os Elfos também fizeram a estrada que conectaria Ost-Inervil ao portão oeste de Khazad-dûm. Daí vem boa relação com os Anãos, que pode ser vista em mais detalhes também no TT sobre Eregion. Confira aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas por volta de 1200 da Segunda Era foi quando um artesão misterioso chamado Anathar apareceu na cidade, se dizendo enviado pelos Valar para auxiliar os Elfos. Apesar de Galadriel não o aprovar, ele permaneceu na terra e contribuiu para os Gwaithir-Mirdain, ensinando-os a arte da forja. Seu carisma era tamanho que a Irmandade caiu sobre sua influência. Entre 1450 e 1500 foi quando a Irmandade foi dissuadida a rejeitar a própria Galadriel e Celeborn e assumiram o controle do reino de Eregion. Foi nesse período que o senhor e a senhora viajaram para o leste, indo com sua filha Celebrian para a terra de Lórinand, que mais tarde viria a ser Lothlórien. Com total influência sobre Ostineville, Anathar deixou a terra e retornou a Mordor. Foi por volta dessa época, no ano de 1590, que Celebrimbor finalizou a forja dos Três Anéis de Poder dos Elfos, que permaneceriam daí em diante intocados por Sauron. Enfim, por volta de 1600 foi quando Anathar, revelando-se Sauron, finalizou a forja do Um Anel, e quando colocou em seu dedo Celebrimbor e os outros senhores élficos. Ficaram cientes de seus planos e retiraram os Três Anéis dos Dedos. Foi quando Celebrimbor se revoltou contra Sauron, e assim o Senhor Sombrio iniciou uma campanha para tomar à força os Anéis de Poder. Por volta de 1965 foi quando Sauron avançou por Calenardon, invadindo Eriador e iniciando a Guerra dos Elfos e Sauron. Apenas dois anos depois, a cidade de Ostineville sucumbiu às forças de Sauron, e Celebrimbor foi capturado em uma última defesa nas escadarias da Casa dos Myrdain, com Sauron obtendo os Nove Anéis e conseguindo a localização dos Sete, assassinando Celebrimbor e utilizando-o de estandarte em seguida. Assim, Sauron permaneceu vitorioso até o ano de 1701, quando os Númenorianos vieram pelo mar e auxiliaram os elfos na guerra, fazendo com que Sauron recuasse enfim para Mordor. A terra permaneceu inabitada e o reino élfico em Eregion não mais se reergueu. Devido a sua localização, valem alguns destaques. Nunca foi revelada exatamente onde ficava Ostineville. Algumas estimativas existem principalmente considerando o rio Siranon e a estrada que ia para Khazad-dûm. O Sérgio traz estimativas sobre onde ela poderia estar, já que o próprio Siranon não está no mapa do Senhor dos Anéis. Em Eners de Poder, por exemplo, parece que até assistiram ao TT de Eregion, já que a cidade parece estar exatamente onde Siranon se encontra com Glanduin. De qualquer forma, você pode conferir mais detalhes no TT sobre Eregion aqui embaixo. Outro detalhe interessante é que a cidadela também pode ter aparecido nos filmes de Peter Jackson, em Ruínas, mas de forma que faz bastante sentido, considerando que além de estarem passando por Eregion, a estrada para Khazad-dûm também passava próxima à cidade, mas não há confirmação alguma. Tudo é apenas especulação. Uma outra adaptação onde ela está presente é no game The Lord of the Rings Online, sobre o nome de Karas Galibran, já que o game não tinha direitos para utilizar o nome original. Notem que nem mesmo a Amazon tinha direitos para utilizar o nome original, e portanto a cidade foi chamada apenas de City of the Elven Smith. Apesar de sua queda, foi ali que os Anéis de Poder foram forjados. Algumas das grandes joias que permeiam toda a obra tokeniana e que ultimamente foram instrumentos na Guerra de Sauron, e acabaram, enfim, se perdendo com o fim da Terceira Era. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esta terra arrasada como ficou ao final da Terceira Era. Se ainda não fez, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, junte-se à membership do Token Talk, ou deixe também o seu Valeu de Mais. E lembre-se que você também pode contribuir para o canal comprando pelos nossos links de compra na Amazon. Eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Um grande abraço e até o próximo vídeo.